Você com certeza já viu alguma coisa relacionada a Creepypastas. Se você é uma pessoa que nasceu na época que a internet já havia se tornado uma coisa ultra mega grande, você já deve ter visto alguma Creepypasta na sua vida. Por exemplo, quem quando era pequeno via os vídeos de explicações falando sobre o Jeff the Killer, por exemplo, e ficava cagado de medo porque aquela cara daquele demônio te assustava? Há bons tempos. Então eu trouxe esse vídeo como uma forma de tentar explicar alguns tipos de Creepypastas que existem e também como que elas fazem parte da internet, como que elas funcionam, como que elas podem ser criadas, algumas coisinhas básicas e outras coisas mais relacionadas que são bem interessantes pra falar a verdade. Vamos explicar como que elas podem causar medo ao espectador que está lendo elas ou vendo algum vídeo, alguma coisa relacionada. Então vamos embora pra esse vídeo. Começando pelo básico. Creepypasta é uma história de terror criada na internet, no caso a web, na maioria das vezes escrita por pessoas anônimas. Com anônimas eu quero dizer que você poderia escrever uma história de terror e ela pode ter ficado popular. Um exemplo é o criador do Slender, que acabou fazendo algumas edições de fotos para um concurso na web e acabou fazendo um dos maiores personagens das Creepypastas. Claro que tem pessoas que são profissionais no assunto, tipo o próprio Trevor Henderson que criou o Siren Head, o Cartoon Cat e outros monstros, porque ele sabe mexer com esse negócio de modificação de imagens e cria boas histórias. Mas também na maioria das vezes tem a parte anônima. A parte anônima, por incrível que pareça, é muito mais complexa do que você imagina, porque ela pode vir tanto de Creepypastas que não são próprias, mas elas podem vir de jogos, de filmes e desenhos, que na maioria das vezes também é dos jogos e dos desenhos animados, maioria infantil. E cria alguma coisa relacionada a isso, mas também tem, por exemplo, uma pessoa que vai lá e vê uma notícia e acaba fazendo uma história diferenciada e ela acaba conectando a outras coisas, o que pode trazer uma Creepypasta anônima. Como é o caso do Jeff the Killer, aquela Creepypasta que tem aquele adolescente com a boca rasgada, que é uma Creepypasta que foi criada até que bem antigamente faz tempo e que teve várias coisas relacionadas. Por exemplo, teve primeiramente a história que era uma menina que acabou postando uma foto e a foto dela foi ridicularizada até o cacete e acabou formando aquela coisa ali, mas depois a história foi desmentida, não era menina, e eles acabaram indo descobrindo, as pessoas criaram algumas histórias relacionadas a um moleque que teve a cara queimada e a boca rasgada e acabou formando o Jeff the Killer em uma forma bem resumida. Uma pessoa criar uma Creepypasta, por um exemplo, não é uma coisa tão difícil assim, pois eu posso simplesmente pegar esse carregador que, obviamente vocês não estão vendo porque eu não mostro o meu rosto, e criar uma Creepypasta sobre ele. Por exemplo, esse carregador matou um homem semana passada, e eu crio a história de que ele está possuído por uma criança de 5 anos. Puts, grilo, eu fui longe. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Uma Creepypasta pode ser tanto criada de outras fontes como também ser criada da própria fonte. Vou citar agora uns exemplos que temos aqui. Creepypastas de jogos. De certa forma, esse estilo é bem famoso, pra falar a verdade. Ele existe há muito tempo e consiste em você pegar tanto um jogo, um personagem, alguma coisa relacionada ao próprio jogo, talvez até uma própria fase, pode pegar tudo que você tem relacionado a um game específico e fazer uma Creepypasta sobre ele. Uns exemplos podem ser o Sonic.ez e também o próprio Herobrine, que é muito famoso. O que eu tenho a dizer sobre isso é que tem muita Creepypasta que pode ser inventada dos jogos de várias maneiras. Por exemplo, temos o caso do Paul, que tem a Creepypasta de você tentar matar o Paul. É assustador tudo o que as pessoas inventam. Essas Creepypastas podem ser tanto feitas baseadas em acontecimentos do próprio jogo ou baseadas em personagens. Eu acredito que podem ser tanto mais baseadas nos próprios personagens. Mas também tem muita que é baseada em situações do próprio jogo. Tipo, vamos citar um jogo que tem fases. A fase secreta e assustadora de um jogo específico. Que se você entrar nessa fase vai ter várias coisas do próprio jogo normal, segue completamente distorcidas e com coisas diferentes e completamente assustadoras e horríveis. Dos personagens também tem muita coisa. Por exemplo, o personagem ficou insano e fez uma coisa terrível com os outros personagens. Ou também um ser maléfico e misterioso dentro do próprio jogo. O Não Jogue, esse jogo às 3 da manhã, literalmente tem muita coisa. Já citado o Heer O'Brien. O Heer O'Brien foi criado com uma foto que aparece ao fundo no meio de um nevoeiro. E que as pessoas diziam que o Heer O'Brien era o irmão falecido do Notch, que é o criador do jogo. E daí começam a vir vários contos diferenciados sobre os jogos. Por exemplo, o zumbi perdido do Plants vs Zombies. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Creepypastas mais simples, não tão complexas igual algumas, mas que são creepypastas, ainda são creepypastas. A conclusão desse tópico é que as creepypastas baseadas em jogos, normalmente são baseadas em acontecimentos do jogo, em personagens do game, ou talvez na própria história deles que não foi completamente concluída, tem algum furo por ali. Mas também elas podem ser criadas em cima disso. Podem ter novas coisas sendo criadas. Como também o fato de ter alguma coisa estranha lá dentro, um ser que não é visto todas as vezes dentro do jogo, o que eu acho mais interessante. Tem muitas formas, e é meio complicado falar de todas elas. Essa aqui é uma das minhas favoritas. As creepypastas de desenhos animados. As creepypastas de desenhos animados são bem velhinhas até que na comunidade. Como eu também falei na parte dos jogos, aqui tem algumas coisas um pouco mais semelhantes. Um exemplo, que nem eu falei nos jogos que ali podem ter fases secretas e estranhas que você pode acessar nas creepypastas, eu tô me referindo. Aqui não. Aqui nos desenhos animados ou filmes, pode ter um episódio perdido, mas baseado nos desenhos. Por exemplo, o episódio perdido de Bob Esponja. O episódio que ninguém poderia ver de apenas um show. Eu acho que a frase episódio perdido ficou muito popular e quase todo desenho tem esse negócio de episódio perdido. Que deixa o desenho muito mais assustador do que o normal, que não é pra ser assustador o normal dele. E coloca coisas que podem tirar um pouco da graça do desenho. Deixando a situação mais gore, mais estranha, um pouco nojenta por outro lado. Como na base dos jogos, as creepypastas de desenhos animados podem tanto focar em um personagem, ou em algum acontecimento do próprio desenho, por outro lado. Se você for pra parar pra pensar, as creepypastas dos jogos e dos desenhos não são tão diferentes assim. Porque, por exemplo, as duas pegam referências dos personagens e dos próprios acontecimentos do jogo ou do desenho. E deixam ela mais assustadora. Um grande exemplo é aquelas teorias que o personagem está em coma, que eu não sei como que surge tanto. Já teve em jogos, desenhos e filmes. Eu me lembro que teve até no Pokémon isso de uma vez. Mesmo elas tendo essas fontes um pouco parecidas, elas tem algumas coisas diferentes, mas separadas. Mas como nós estamos falando sobre a do desenhos animados, vamos voltar um pouco pra elas. Um exemplo de uma creepypasta bem famosa dos desenhos animados é a do Lula Molusco, do Bob Esponja. Que ele faz uma coisa que eu não posso dizer aqui no vídeo. Mas resumindo, ela consiste no Lula Molusco acabando ficando muito triste em depressão, por exemplo. E acabar tirando a própria vida, falando de um jeito um pouco menos pesado. Estou citando como um exemplo, mas falando um pouco mais a fundo, ela tem umas coisas bem inteligentes. Tipo, a névoa vermelha é uma coisa que foi criada nessa creepypasta, que até que é bem... Tem vários sentidos, tem várias formas de ser interpretada. Por exemplo, ela representa o estado mental do Lula Molusco. E infelizmente não tá muito bom nessa creepypasta. Mas a do Lula Molusco é só um exemplo, porque tem muitas e muitas. Mas a dele eu só citei porque... Das que eu conheço, ela é a mais famosa que tem aqui, porque... Ela ficou muito famosa. Eu nunca fui muito a fundo pra saber como que ela surgiu. Mas eu sei o básico sobre ela. Tem muita coisa relacionada. Algumas coisas que são bem pesadas. Ela é um exemplo pra mostrar que as pessoas conseguem criar coisas... Bem pesadas. Agora chegamos no método principal desse vídeo, que é... As creepypastas próprias. Aí vem as creepypastas que a gente conhece hoje em dia e que a maioria das pessoas ama muito. Jeff the Killer, Isle Landerman, Freddy Krueger, The Rake, Siren Head, Cartoon Cat, muitos exemplos. Enquanto as creepypastas que eu tinha citado antes, que são criadas a partir de jogos e desenhos, Elas são mais baseadas no próprio desenho e no jogo. Aqui não. Elas são contos criados mesmo. As creepypastas próprias são... Os seus próprios contos criados. Como eu tinha dito, as creepypastas podem ter muitos sentidos diferentes. Pode ter creepypastas próprias de tudo. Alguns exemplos são tipo creepypastas criadas a partir de fobias, talvez. Uma das creepypastas que você deve conhecer também é a famosa 3 da manhã. Nossa senhora. Só que isso aqui rodeia muita coisa, porque tipo, pode relacionar tanto a jogos, desenhos e outras coisas assim. Tipo, não assista a incrível mundo de Gumball às 3 da manhã. Mas o resumo de uma creepypasta própria é você criar uma própria história para um personagem próprio. Um personagem próprio é um personagem que não é inspirado em nada. Claro, ele pode ter suas inspirações. Só que ele não é um personagem de uma coisa que já existe. Ele é uma coisa nova. Uma coisa relacionada a alguma coisa. Só que é nova. Com relacionada eu quero dizer tipo, o Slenderman. O Slenderman ficou muito famoso por estar em florestas nevoadas. O The Rake é baseado em pesadelos. Eles são coisas baseadas em coisas que são normais. Que se tornam originais. Ou também pode acontecer em alguns casos de, por exemplo, a internet ver uma foto com uma coisa estranha acontecendo. E modelar uma história atrás dela. Isso acontece muitas vezes. O universo das backgrounds, por exemplo, é muito grande. Tem pessoas que inventam de tudo. Você pode inventar alguma coisa sobre as backgrounds. Para finalizar esse vídeo eu quero dizer que nem tudo que temos aqui são creepypastas. Por exemplo, o Bicho Papão eu acredito que não é uma creepypasta. Porque primeiro que ele não foi criado pela própria internet. Ele foi criado há muito tempo atrás. Ele era usado há muito tempo atrás. Mas vocês que decidem sobre isso daí. E também para finalizar eu quero dizer o como que as creepypastas podem nos assustar. É bem resumidamente. Creepypastas obviamente são um conto de terror. Então é como se você estivesse lendo um livro de terror e se assustasse com aquilo. Só que as creepypastas elas tem na maioria das vezes uma coisa um pouco diferente. Dependendo da creepypasta que você lê. Ela pode focar em um personagem que pode te dar medo. A descrição dele pode te dar medo. Por exemplo, vamos ler sobre o Slenderman. Se você ler sobre ele você vai ler sobre um homem alto que fica no meio de uma floresta. Talvez depois de você ler sobre ele você fique com um pouco de medo de florestas. O Jeff the Killer por exemplo, se você ler a história dele. Na primeira mente se você ler a história e ver aquela foto. Você vai ficar um pouco assustado talvez. Porque o personagem realmente assusta e a história dele também é bem intrigante. Tipo, dependendo da creepypasta você pode se assustar com várias coisas. Por exemplo, um bicho que fica no meio da escuridão e ele pode fazer alguma coisa com você. O The Rake por exemplo, que mexe com a sua cabeça. Isso é o conto de terror da creepypasta. Elas tem o objetivo de te assustar com coisas relacionadas e que são infinitas. Tem muita coisa. Os desenhos animados por exemplo, as creepypastas de desenhos animados e de jogos. Podem trazer um sentimento diferente ao jogar o jogo ou ver o desenho. Depende muito da própria pessoa. Mas ei, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau. Legenda por Sônia Ruberti